O que? Tira esse batom daí, senão vai pegar mal na delegacia. Ah, não enche. Tudo bem aí? Não. Já acordou? Então dorme de novo. Bom dia, gente. Oi, pai. Oi, que tal servir o café do papaizinho hoje, hein? É, ainda faltam seis dias. Roupa pra lavar. Segura aqui. Chegou tarde. Ah, eu estava ocupado. É só caprichar no amaciante. Oi. Mas que gracinha. É de rato. Ah, de raça. Oi. Tudo bem? Oi, Roger. Oi, Nick. Bom dia. Comigo não. Fica pra depois. Opa, opa, mocinho. Hein? Ah, eu só peguei um suco de laranja. Não deixe impressões na porta e coloque o copo na máquina de lavar. O que que houve? Aconteceu algum crime? Alguém vem ver a casa hoje de manhã. Ah, o que que tem? Um pouco de bagunça dá um charme. Ah, o que que é? O que é? Não é bom? Hein? Hein? Sinuca do Kelly. Kelly falando. Tá bom, Kelly. Oi, eu quero falar com o papai. Ah, oi, querida. Como é que vai? Eu não disse pra você não ligar pra cá. Ah? É pra você, Roger. Pra mim? Quem é? Alô? É meu primeiro dia de trabalho. Vem aqui e me deseja boa sorte. Rihanna? É uma beleza, né? É, não é? É lindo o jardim. Olha, olha. É linda. Hein? Olha só a tranquilidade. Ah, é calmo. É calmo. Lá dentro é melhor do que aqui fora. São os possíveis compradores da casa. E o nosso corretor. Entrem. Vem. Olha que cômodo. Que espaço. Que beleza. Hein? É lindo. Olha só. É enorme. É muito bonito. Gostou? Amor a moldura das janelas. Gostou? Foi totalmente reformada. Foi? Por quê? Foi o seguinte. Um traficante entrou aqui com o carro e tudo e atirou na casa toda. É? Filho da mãe e o mato. Que história é essa, Leo? Fui, é. Fui. Escuta, tudo bem. Gostaram das cortinas? Vão deixá-las aí. Você não tinha parado. Tá. Vai vender a casa. Não precisa fumar a água. Fique nervoso. Fique nervoso. Tá bom. 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 Toma, come isso. O que é isso? Bom, eu vou lhe contar tudinho. É a lei do jogo aberto. Quer abrir mais alguma coisa antes de irmos embora? Tá, tá. Já que falou, o banheiro lá em cima foi reformado porque teve um prejuízo com uma bomba. O que é isso? Calma aí. Mas que safado. Eu vou te falar. Não, não, não. Não vai ver essa casa assim. Não, não, não. Pois é, pois é. Já vimos a cozinha, agora vamos lá em cima. Vocês vão ver tudo, vão adorar. Vocês vão adorar. Ah, foram embora. É o Guedes, eu te pego. Um dia eu mato esse cara, eu mato esse safado. Não se mete, Riggs. Sem vergonha. Eles não iam comprar a casa, não. Eles não iam pagar o financiamento. Eles não podiam comprar nada. Calma, tudo bem. Eu tive que contar tudo pra eles. É a lei. É o jogo aberto. Você deve sacar. Eu sou policial, eu sou a lei. Não. Ai, ai, ai. Que troca. Tudo bem, tudo bem. Ainda bem que ele não contou sobre os pregos. Ah. Olha. Ah, eu esqueci. Tinha licença quando construiu a garagem. Licença? Licença? Mas licença pra quê? Sabe o que eu vou fazer? Calma, o Léo tá aqui pra resolver, tá? Eu cuido de tudo, cuido de tudo. Faço umas ligações, arranjo uma licença com data atrasada. Cadê o telefone? É ali no seu lado. Ah, tá, tá, tá. Tudo bem, tudo bem. Deixa comigo. Eu resolvo. Tem que ser mais fácil. Eu resolvo. Poderia vender sem se chatear tanto. Por que não vem trabalhar comigo? É. Obrigado, Léo. Safado. Para com isso, Xará. Sabe como é que é? Tem que andar... É. E aí